Não podemos fechar os nossos olhos para investir no conhecimento, porque muitas pessoas têm pagado o preço por isso, porque acham que com a sua saúde pode se brincar, pode ser utilizado qualquer produto. Nós temos aí a internet que tem contribuído para a acessibilidade de muitas informações, mas a saúde não é um brinquedinho. Portanto, às vezes um paciente que quer buscar a cura a todo preço, ele prefere usar a internet para tratar a sua saúde, às vezes até o câncer, do que buscar um tratamento individualizado e integrativo, porque ele não quer pagar R$100. Então, nós precisamos fazer com que a população mude a sua mentalidade. Inclusive, os profissionais da saúde preferem usar medicamentos sintéticos do que investir no conhecimento de plantas medicinais que podem ser, inclusive, coadjuvante usada junto com medicamento sintético. Porque preferem pagar o preço do desconhecimento, que é muito mais caro do que o preço do conhecimento. Então, se você quer aprender a utilizar a planta com segurança e eficácia, venha para o Instituto ISA. Aqui nós temos cursos de diversos níveis de escolaridade. Estamos aí também com a força-tarefa formando profissionais para atuar prescrevendo apenas plantas medicinais. É um trabalho árduo, mas que aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha, nós estaremos aí chegando longe. Hoje, eu compilei os dados e observei que nós já estamos em seis países. Há um ano atrás, quando nós começamos, nós só estávamos no Brasil. E um ano, olha quantas coisas nós conseguimos fazer.